O Centro Novo Horizonte trouxe o seu tradicional almoço na Sucá para muitos convidados com aquela famosa feijoada do nosso querido amigo Gabriel Zitune. A grande Sucá do Centro Novo Horizonte ficou lotada de convidados para o dia mais esperado do ano, o almoço dos empresários com a famosa feijoada de Gabriel Zitune, que foi homenageado e ganhou um livro presenteado pelo Rabino Noah pela preparação desse grande almoço, que já é uma tradição na festa de Sucó. Gabriel, mais um ano fazendo essa feijoada maravilhosa para os empresários aqui na Sucá. Qual o maior segredo de cozinhar tantas coisas boas para um dia especial? Eu acho que, acima de tudo, é a liberdade. A liberdade de você, na realidade, depois do Kipur, que a gente passa um período de introspecção, e aí a gente poder, na realidade, encontrar os amigos e fazer uma boa refeição debaixo do açúcar, que a gente sente que, apesar da fragilidade, é um meio da gente ver a nossa proteção acima da gente. E o que o pessoal vai experimentar aqui nesse almoço? Então, hoje eu sempre trago alguma novidade. Então, fiz alguns pratos diferentes, entendeu? Fiz caftas de frango, de carne, fiz outro tipo de verduras, de saladas, para ser, às vezes, o clima está muito quente e tal. Então, fiz algumas salas mais frescas para variar um pouquinho o cardápio. E além do arroz e feijão, que é tradicional na feijoada. Péssia, a gente sabe que, em falar de comida aqui, tem que ter um controle de qualidade, só entra comida boa. Como que está sendo esse almoço aqui de Sucó, no centro Novo Horizonte? Então, hoje está um dia maravilhoso, ensolorado, gostoso de sentar no açúcar. E o Gabriel, como todo ano, fiz uma banquete, uma feijoada. Eu, que não sou brasileira, amei muitos diferentes pratos e coisas. A mesa está linda e muito, muito deliciosa. Não tem feijoada melhor do que a do senhor Gabriel. E essa já é a tradição de Sucó, está aqui no centro, sempre cheio, lindo, gostoso, de sentar no açúcar junto com os amigos e comer uma comida gostosa. Hoje te deram folga da cozinha, então? Hoje me deram folga, mas ontem fiz jantar, amanhã tem um almoço lindo do Projeto Zahá, quinta tem Lunch and Learn, aqui a gente não para. Baruch Hashem tem muitos dias, e muitos almoços e jantares aqui para comemorar. A brahar das quatro espécies é uma mitzvah da Festa das Cabanas, data que se relembra a peregrinação dos judeus no deserto, após a saída do Egito. O almoço no centro Novo Horizonte cumpre todas as mitzvah da festa. Rabina, a gente logo na entrada já tem a reza das quatro espécies. Conta um pouquinho o significado de fazer isso embaixo de uma sucá. Cada espécie simboliza outro tipo de judeu. Isso que é a ideia de sucó. Juntar todos os tipos de judeu, até aquele que não estuda, que não pratica o judaísmo, embaixo de uma sucá. Isso que a gente está vendo hoje, uma emoção, vendo os amigos, eu sei que eles vêm uma vez por ano, mas também a gente fica feliz que eles vêm para essa sucá maravilhosa. Eu não sei se vê para a minha casa, o do Gabriel, pela feijoada maravilhosa. É importante que eles vêm, encontrem os amigos, que eles vejam uma vez por ano. A festa de sucó é como está escrito, Zman Simchateno, a festa da alegria. A única festa que é chamada a festa da alegria. Estamos aqui se lembrando junto com o Jalão Brasil. Mendo, qual o maior significado de ter esse almoço aqui debaixo da sucá? Toda a ideia de sucá é a junção das pessoas, a família, do todo o povo de Israel. A gente vindo aqui na sucá, tendo pessoas diferentes, de background diferentes, isso é tudo que a sucá representa. É isso que a gente tenta fazer aqui no Novo Horizonte, que é juntar pessoas de todos os backgrounds, de todos os tipos de pessoas e trazê-las juntas para celebrar, para curtir, para celebrar o judaísmo e a herança que a gente tem do nosso povo. E teve muita música e mágica para alegrar ainda mais a sucá do Centro Novo Horizonte. Olha, esse almoço é uma tradição. Faz acho que mais de 20 anos que sempre, toda semana de sucó, o Gabriel Zitune, o Santo Gabriel, ele faz esse almoço. E a gente vem aqui todo ano para prestigiar. A gente aproveita, cumpre uma mitzvah de comer na sucá e ainda prestigia tanto o Gabriel como o Rabino Novo. É a primeira vez que eu venho e me senti muito contente em poder ouvir com todos vocês. E com esse som atrás ainda, é mais tocante ainda. Cíntia, como que está esse almoço aqui no Centro Novo Horizonte? E a feijoada, deu para parar de comer hoje? Deu, deu. E o pior não foi isso, foi a sobremesa depois, né? Porque eu fiquei sabendo que o Gabriel Zitune fez também o strudel, que estava delicioso. A comida deliciosa, o ambiente delicioso, as pessoas super felizes. Muito gostoso o evento. Os líderes comunitários foram ao Centro Novo Horizonte prestigiar e falaram sobre a alegria de estarem presentes em mais um ano nessa linda festa. Já é uma tradição na festa de sucóta, a gente vir aqui na sucá do Rabino Noar comer a feijoada feita pelo Gabriel Zitune. É o momento de reencontrar os amigos, de poder fazer a mitzvah da festa de sucóta, de usar o lulav e o etrog, para fazer a brahá. Mas, antes de tudo, é poder reencontrar, é poder rir, é poder estar feliz em torno de uma comida maravilhosa que o Gabriel faz. Então, parabéns ao Rabino Noar, a Ramorapeste, ao Gabriel e ao Xalão Brasil, que está em tudo. Eu não sei como vocês conseguem estar em tudo. Então, parabéns, Xalão Brasil, também por estar comemorando essa festa aqui com a gente. Como que está sendo esse almoço aqui no Centro Novo Horizonte? Como sempre, como todo ano, a presença de toda essa gente aqui mostra o reconhecimento pelo trabalho do Rabino Noar e que assim seja por muitos e muitos anos. É um trabalho elogiável, um trabalho de destaque na nossa coletividade. Estamos aqui felizes, contentes e alegres pelo próprio Rabino. Ora, como sempre, todo ano, é um prazer imenso. O Rabino Noar faz um papel maravilhoso, o Gabriel Zitune, a Sandra, todos nós, né, nessa família que nós nos sentimos muito bem. Festa das Cabanas, Sukkot, que dá muita paz, muita alegria para todos nós. É muito bom estar aqui e bom estar aqui com o Marcel, com você. É sempre legal estar aqui. E aí